Ó véi, é o seguinte, tem MC que é agressivo e poucas ideias E hoje, sem muitas delongas, a gente separou pra vocês MCs que tem a agressividade no bagulho Vamos acessando aqui a nossa lista dos salves É importante pra caramba, tem gente que não liga, mas a gente gosta de deixar tudo explicadinho, preto no branco Por isso que hoje o primeiro salve de tudo é pra Lara Franco Obrigado por acompanhar o canal, pra gente lançar um vídeo por dia é quase um malabares Por isso que depois dela o salve vai pro Wellington Soares E tomara que a gente continue lançando vídeo assim na terra quanto no céu Não sei como vai ser lá, mas o importante é mandar também o salve pro Léo Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo, é nóis Você mandou um verso que é passado e que é antigo Os cara gritou e só vi que concordou contigo Na hora que os olhos não veem, o coração não sente O que ouvidu escuta, a mente não aprende O que a vida não põe na rua, você não rende E você ser um otário e falcatrua não surpreende O que ele estuda na frente, admita Fala isso pra um cara que estuda Libras Tá entendendo meu parceiro que o verso é sagaz Em linguagem de sinais O que é que é que a rima é brava Você sabe, tô seguindo nas estradas Quem não perdeu com rap não ganha Eu não perdi com rap, mas eu ganho o que eu já perdi pro guarda Ae, não me leva mal parceiro, cê manda rima e eles riu Dá pra ver que nesse tempo cê tentou, cê evoluiu Mas você já mesmo falou e agora não dá um pio Eu não vi ele fazendo mímica, meus olhos não vi, o coração não sentiu Mas pode ir pra parceiro, cê é senato E aí professor, ali não te mostrou como se faz, cê aprendeu Mas pode ir pra parceiro, mas eu vim aqui pra te matar Morri, mas só em maldito Jesus E em 3 dias eu vou voltar, tá entendendo É que eu venho que eu, aqui cê é cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ele tava na escola, em terceiro dia ele vai voltar Mas meu parceiro, cê não é lá, não não tem como ressuscitar Esse ano cê não morreu e no ano cê volta de novo Aí meu parceiro, conta a sétima desse verso bobo Agora eu entendi que é o é, o é, o é, o é Você perdeu pro patolinho, não, o odeuel perdeu, o que é magrinho O odeuel é embolada, quando eu tento mandar uma voz Sai meio que embargada, mas você não tem problema Cê já chapa aí sozinho, seu odeuel, odeuel Resqu меня um cantinho do Guinho É embolado, você tá travado, no verso que é nato Que é embolado, ataca o cara certo, o repentista nato Tá entendendo? Eu vou dizendo, eu sou ligeiro Eu me estarei que é maneiro E se apanha mais que o pandeiro Na fase veio elemento surpresa, e por isso cê dói daqui hoje não é sorrindo Porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo pra fora daqui, porque essa daí eu já previ Sem maldade irmão, até esperei um ataque mas foi em vão Cê achando que vai vá, mas não arrumou nada, cuzão E não arrumou nada, cuzão, cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação, porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora eu não precisava ensinar tão forte, até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto, porque senão cuzão arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto e ver essa treta eu já tô pronto E pra você magão cê sabe não vai dar desconto Não é teatro só que que você tá panguando, cruel rimando, abraço curtindo, espetáculo começando Mas é por isso mano que nós tamo vivo, eu sou diretor E foi contra a regra esse show não ser de improviso Por isso... Ô filho, calma, nós mostra qual é o outro lado Tá, vai do outro lado nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista só de vista Não ligo para roteirista, o seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá invertido Não sabe como que é a cena, a sua fala se é bem esquecido Por isso irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Cê sai do banco, aí rapaz, você não é ficaz O seu tempo já passou, cê tá ficando velho demais Você também cê é louco, cê já não é o mesmo de 2018 Mas você que apareceu aqui assim Não vai fazer de minha vida até o fim Cê tá ligado, não é o confério do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Vai arrancar meu crânio vagabundo O cara não cê é a ronca, mas não há missão de um conteúdo Cê tá ligado, não há missão de um conteúdo Até porque, não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde Não só de 2018, eu tô no regional, cê tá aonde? Cê tá ligado, olha só, cê tá ligado Cê tá ligado, olha só, cê tá on Cê tá treinando na frente do cara que te ensinou Eu faço meu papel Cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel Derrubo o irmão do Rio de Babel Se foda, se eu até queria, o materno é O professor é um correu Demorou Eu já derrubou Tá bom pra você? Eu vou morrer, agrega o cardíaco E se incomoda Não emociona, eu venho do cara Aterrizar o que é uma empada Cê tá ligado, olha só, cê tá ligado Pelo elogio Eu te considero meu camarada Se você me acha o MC mais foda, Cauã Eu não posso fazer nada Porra, 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 porra Não, mano, senhor, agora que você é uma pessoa que me alcançou Olha a currência só, mas pode se merecer Aqui tá a hora Que você me considera seu camarada Até a reciprocada é mela Porque eu não te considero nada Aqui eu vou te ver no atacante Você vai tomar um baba no flagrante Se o ID é contra mim aqui, nunca bate É a arte de você, mas é um forjante Ei, cê sabe, mano, que só remédio caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Ei Você tá ligado que eu faço improvisação Mano, sério, você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Eu não tenho ouvido Vou, vou, vou Mas não tá Eu sou muito mais o MC aqui no palco Se é mais uma rima Já vi que tu vai mandar, então pode ser É melhor mandar mesmo pro mano Pra ver se ele grita pra você Porque você tá uma bosta, mamãe Eu sou fabuloso O apolo vai na mochilinha Você é o pomada no gol Acabo com o timbre aqui Se eu vou tranquilo, te amassou agora Eu sou de união só pra mim Manda um salve, bato pro cara, seu vacilão Na real, tem que mandar é o som Tem que mandar é o som E você tem que mandar um verso que é bom Coisa que você não fez E você agora já fugiu do pão Ai mano, sem maldade Se acende ele Mas me guarda no ponto Seu maior rival já tá no meu ponto Venha aqui conversar com ele Seu maior rival 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 Alguém aqui tá conseguindo ver Algum rival? Seu caro tá conseguindo ver algum rival Tô vendo um cara que se acha muito E também é um cara que rima mal Seu maior rival, que é o maior rival Sem maldade e agora é o intuito Nesse céu você não achou nada No céu da sua ponta você acha muito Você é um ridículo Pra mim eu tô no lucro O que eu tenho de dente eu tenho de título Já você é o contrário No improvisado Seu título, seu talento tá igual o cabelinho disfarçado É igual o cabelinho disfarçado É igual esse cara que é ruim Ele não manda improvisado É vários títulos e vários dentes Realmente meu pai, tá é fabuloso Vários títulos MC ruim, cara do react Tá meio invejoso Pode crer não, mano Tá no recalque Pior você que só ter um título Pela saco do grau Você foi hilário A dupla é do futebol Bebeto e Romário Aê, sem maldade Vem, uou, uou Mas tá suave Eu sou preto chique Se é futebol moderno Hoje a dupla é Gabigol E pro Meirri Pode crer, a gente ouviu Mas você é o MC Que mais rima repetiu Então eu vou fazer diferente Que nós desincha Não é Bebeto e Romário É Pelé e o Garrincha É Pelé e Garrincha Tá ligado, cê é atleta Calado, cê é um poeta Entendeu? É dupla de futebol Tipo assim, ó Ele quer ser um Bebeto Cê conversa Quando você quiser ser Você mesmo arrombado Aí nós conversa Tá ligado? Porque aqui você é um clone Eu não pago de nada Eu uso só meu nome É o meu que acaba Eu vou desenvolver Porque eu faço rima Real R.A.P Atitude de boy Zero de proceder Você quer me derrubar Eu quero ver você crescer Mas pra que crescer Meu mano Eu vou rimando É com a rima Que ele manda Que ele tá te esmagando Atitude de boy Cala a boca na parada Não vem seu Zé Pagão Você é um nerd de quebrada Calado, eu sou poeta O calado te assusta Porque o Pelé calado Conseguiu pegar a chucha Mas nós é nerd de quebrada Eu sou da tiradente Da onde que o quebrada Não pode ser inteligente Ele é a chucha agora Nesse caminho Por isso que a vitória Vai vir só pro batinho Realmente eu não esperava isso De você ganha o nacional da rede punha Que não aceita perder Até o Pelé Perdisciplina Isso daí é tudo Porque você tá perdendo Em prima mina Sinceramente eu sou eficaz Seja batendo que não desço Eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina em nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as mina São bem representadas na parada E você tá gaguejando Aqui na sua improvisada Mas independente Que aconteça de tudo Pra gente conhecer Hoje aprendi É no seu boss Igual a você Essa é a ideologia Até porque mano Essa é a sincronia E você é a de uma inteligente E você ganhou o Red Bull Mas não é nacional Então francamente Não aceita a rima Até porque hoje eu vou fazer Não é rima E hoje você não vai aqui Sia tá Realmente eu tenho o título Que é nacional E com a derrota Essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não De presença da jornal Você não conhece nada nenhuma Vai se te bate Com certeza vai diante Sabe qual o seu maior prêmio E batalha Seu eterno chaveirinho do toque E sinceramente Pode ter certeza Que eu vou fazer minha frase Na verdade Você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente Eu sempre preferia a ave Batalha do toque Tô vim pra te bater Pelo visto Até o pai do Joe Cidadeiro Mais visão do que você Você falou que eu não tenho História De gente igual você O mundo tá cheia Prazer Primeira mina Que ganhou o tanque O museu E também a aldeia Até porque Você não tem que me falar Porque a sua é pistareira É Você tá repetindo Uma mesma rima Que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história Pra ele ele é fodão Mas quando eu falo a sua Você quer ficar bravinho Isso não é mentira Você tá rima Falar da minha história Ainda bem de mim Vários salvos E Cês sabem que também São vários salvos Porque nós temos o que vive Nós não escuta E faz o que sabe Pergunta quem se deu a mão Quando nós tava no vagão Mas quando estoura no mundo Vários sendo opinião Olha sinceramente Conta cada um na caminhada Faz o possível Pra dar nome pra quebrada Não, eu faço o que eu posso Minha quebrada tá representada E de onde eu venho Nós sabe a caminhada Porque nós chega e surpreende Mas canta o que nós vive Mesmo que rende Não canta o que vende Tua quebrada Onde a testa representada Mas você vai voltar pra ela Com a sua cara picada Aí sinceramente mano Eu venho do rima Mas o que mais vende Aí no mundo Que eu saiba É cocaína Mas não sou eu Que tô vendendo isso E quando eu pego O mais diferente Eu não sou omisso Não falo da boca Não falo do crime Eu vivo com o mais E se é bom Sobe no ringue Mas então pensa com o rito Tá ligado Vagabundo Mas então pensa com o rito Tá ligado Vagabundo Nós vai mandando Acima Que é mil pima Por minuto Nós vai narrando Aquele submundo Imagina o menor Que vê alguém Que deixa de brincadeira Ganhar o mundo Na hora com o zão E você é espelho Pra toda quebrada Mas eu fico falando Bagulho sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou deitar no chão Coral de céu É o crime Ou paga de coisão Agora eu vou dizer Vou, 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 vou Sabe o que é o coisão? É qual é o coisão aí O coisão é você História trágica Junta a vivência na favela Mas não dá uma cesta básica Sinceramente essa é a essência Agora tudo voltou ao normal Eu campeão e lula na presidência O que é isso? O que é isso? E com a sapiência Essa é a questão Os pretos é chave Abram-se os portões Os pretos é chave Abram-se os portões Os caras galinhas aí Estão cantando, estão correndo Sabe por que eu tô armando? Eu tô na fé Os pretos é chave Cara, nem preto é Você tá tirando Você tá tirando Vem com a minha grana Você tá lançando Eu não sou preto Você tá fulipop O Mano Brown também não Olha o que ele já fez pelo hip-hop Vou pegar o outro Vou pegar o outro E vou pegar o outro Vou pegar o outro Vou pegar o outro Eu vou pegar o outro Vou pegar o outro Vou pegar o outro Vou pegar o outro Vai ser na moral Só que cê tá vendo que eu ri minha pravela Eu já mando pra cá porque eu tô de santo peço nela Cê tá vendo, clica, aqui é a fase Pra de você vai ser onde vai ser claro Não é isso não, bate o meu papel Esse cara aqui é o Mano Brown Na versão que eu A do que nós tô criando Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, então tô educando Você falou que menor de idade Já era Mano, cê não anima, isso é incrível O que cê não pode ser é menor no nível Mano, você vai perder Você sabe muito bem E agora não desconta Só ribada pronta Você vai educar e vai educar Quando você pega minhas contas Que novidade pra mim Que trabalho desde os close Você acha Mano que eu tô fazendo o quinto na hora Ou você acha que eu vim pra fazer close Para de fazer isso Me acompanhe Mas não demorou muito pra eu instaurar champanhas Porque conta, tu não também pago Aqui vem aqui e paga as contas da minha voz Você tá pronto Pra fazer isso E vai por aí Hoje Pão de novo Igual Tiago Ventura Pôs de quebrada Levanta um pronto pra dar rodo Você vai perder Pro reabê Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Paga sua conta É obrigação E o corpo Serão em casa Da hora a inflogação Aqui nessa rapaziada Só que mandou mão nesse argumento Truta Você se arrasa Então vem mano Vem pra cima Dá um rosto Que eu limpo A sujeira Certa a casa Pode limpo A sujeira Eu sei Que você já mostrou um cacete Eu sou filha de faximeira Desde cedo Eu aprendi a esconder O seu corpo e o tapete Ei Você que pode é um gancho Eu Mas o que você Você é um temporado Desinfrovisado É a comenda O meu alcance Deve tá ultrapassado Para de demorar Sinceramente Meu mano Você não anima Viu Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que essa faz o rima Ei Você só fala da minha vida Mas pelo visto Você não tá Infrovisando Hoje eu tô aqui Você tá fanjando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai voando Eu vou pegar E vou sair voando Você tá ligado Que é do início ao fim Pega o tapete Cê tá um cacete Ganhar de mim Vem com o DG Já latim Ei Eu tô fazendo O que rima Sabe Você tá cego De vaidade Ô moleque De vaidade Já passa o tempo E a boleta tá girando E nesse passo Que cê falou Que eu não ia Tá te alcançando Que você tá escorregando A tal da joaltão A tal da monstrona A reprodução Pega para e filma Quer me peitar Paga de mandraka Quem você Tiaguinho Com a quadradeira da Dilma Esse sorrisinho É pra disfarçar A sofrência que você Tá tendo Pode par Só que eu também Tenho sofrência Na minha alma E é desse jeito Que eu sigo na calma Ative a primeira pedra Aquele que nunca errou Não é história triste Nem fundamento De pescador Que tava no fundo da sala E você pra ela Que empoderamento De preta colete É a prova de fala Você sabe Na rima que eu posto Ele deu a palavra Na escola Não seja igual a eu Porque eu nem gosto Você odeia a pessoa Que você é E não admite Que é um puta cuzão Como você fala Que você me odeia Com tanta propriedade Você nem me conhece Parceiro Tenha mais humildade Você tá cego de ego Seu pau no cu Você faz isso Pra se enaltecer Há quatro anos atrás Em Pirituba Em Pirituba Sozinho Mas causava overdose Os MC te via passando Tratava igual o Uozi Eu também não te conheço E nem quero conhecer Sua maldade Meu parceiro Pode guardar pra você Ô tira a mão de mim Sua puta Coloca no devido Lugar E se você não quer Que eu falte com postura Então bom anjo Não venha faltar Porque é sempre a gente Sempre o guinho Que tá o errado Aí o Jesus safado Que sempre é o mais safado Cadê o fôlego? Cadê o gás? Coca de três litros? Precisa de ultra gás? Só que você tá ligado Né mano? Se é que você me explica Você fala de verdade Ai 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 Sozinha te estica Mas mano Pra mim você é um bosta Como que fala Que eu sou de Uozi Pode pá Esse dia ele tava Na Cacolândia Tudo Eu vi no olhar Que um cara Que tá nenhum vício Eu sigo na humildade Ele tá perdido No próprio vício Pra humanidade Ele não é uma maldade Eu tenho Eu tenho a sua pretende Eu tenho adequação Eu tenho Que um lugar que você não viu Não acha a localização É sintético E eu trago a síntese da equação A síntese da equação É o X da questão O que você encontra no final É só sua frustração Eu te divido em pedaços Tá na frente do picão Contra mim você é um simples número Com a curação Eu tenho a sua opção Eu tenho a sua opção Você aguenta o coração Fala que vai passar a faca Aqui acho que não Nesse filme não é corra Nesse filme você corre Segura a puta da faca É o primeiro que morre É o primeiro que morre Mas sua faca tá cega E por esse motivo Você é só infeliz Sou um mapa na sua frente E o tesouro da matriz Eu sou do X da questão Eu sou a questão do X A questão do X é uma cruz da cruzada A questão do JP é que ele não rima nada Você quer falar que você é a questão do X É sobre todas as questões que eu deixo o X Você mesmo fez Só que pra mim Você não fez nada Eu sou tesouro lapidado Te vejo na quebrada Eu tenho X na minha mão No meu corpo e na minha palma Faço chance da questão Você é só um X do mapa Eu sou um X do mapa Que geral quer encontrar Aquele que é um pirata Você cansa de procurar Você quer ser igual a mim Por isso você tá errado Já que você quer seu tesouro Eu já te deixo enterrado Deixa enterrado Pra ser lado e aliado Sete palmas Eu posso ir pra Sete palmas Porque eu tava procurando errado Porque eu não sou tesouro pedido Sou tesouro contrato Se for encontrado Aquele que vive com a mamãe acomodado Mas não é isso Por isso eu não me identifico O tesouro que se representa É só o Kiko Caralho 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 É que tem de chocolate Pai Então vou tirar o chocolate E pagando isso também Mas eu não pedi o vestígio Eu te falo que você é arquimionando Num passote e um menino Um demais pra ter a sensação De quebrar e golpiu demais Eu ganho no rap E você enche o seu nariz Altivo Entende? Por isso Não tem a minha cabeça Você é uma mão de coco Que fica dentro da caixa Eu não acho o seu talento Você não entendeu um bom movimento? Eu tô nessa faculdade E você não me enche o seu talento Quebrando o queixo Eu sei que ganha de mim é o seu maior desejo Mas eu sei que seu rosto é calço Não é o sonho de falso Na minha frente eu vejo o sonho de falso Você não é cacau Porque tá te faltando potássio Só que eu tô fazendo a rima E faço o freestyle em brale Vários acharam que esse sonho era fácil Eu não virei cacau, mas tô dando show de freestyle Essa foi boa, rapá Mas com essa decorada eu te mando ir pra orar Por isso que eu não te aponto o dedo Você é o ombro de páscoa Sem chocolate, faço o meu pincel Esse barulho é o livro A minha decorada é improviso no currículo Sou mais radical que nem sal Hoje eu vou lançar um bombom Tô com fulgirinal Mas eu te inferi Radical igual nesse cara eu te quero Que nem suprimos Por isso você é inteligente Para de fugir Você é Todd Deixe uma vaca na minha frente Muito boa noite meus amigos Tá tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é TH Diretamente do Rimas Elaboradas Pra apresentar mais um vídeo pra vocês Oh, minha cadeira tá piscando aqui Que isso? Vamos que vamos Você já ouviu alguma rima que bugou você? Mano, é a rima que buga os fãs Porque os fãs gostam de rima Mas às vezes o MC manda alguma coisa E a gente fica bugado Eu quero falar sobre isso hoje com vocês Mas eu também quero falar Que o duelo de MCs nacional foi adiado A gente não sabe ainda quando vai ser Mas sabe que vai rolar Então tenha paciência Que a gente vai se libertar desse covid E tudo vai dar certo Se você quer receber um saldo do canal Deixa seu Instagram aqui embaixo Agora a gente só manda saldo Pra quem deixa o Instagram Poucas Então muito obrigado aí Bora de vídeo É nóis